Em 2015, uma ONG mexicana fez uma lista com as 50 cidades mais violentas do mundo. Entre elas, 21 são brasileiras. Vamos orar para que a paz reine em nossas cidades, para que o ódio que gera a violência seja transformado em perdão, para que a ganância e a cobiça sejam transformadas em contentamento e as necessidades sejam supridas com dignidade. Oremos para que o amor de Cristo tome o lugar de qualquer motivação violenta e nossa nação seja conhecida pela paz. Legenda Adriana Zanotto